Olá meus amigos do esporte, estamos chegando na apresentação de Esporte Mais e com imagens de produção de Orlando Tavares. Aqui estamos com as principais notícias, principalmente do nosso Estadão do Tocantins. E vamos começar com a Copa São Paulo, é a copinha. A equipe do Capital se despediu ontem da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ao ser goleado pela equipe do Hertílio Luz, pelo placar de 5 tentos a 2. O Capital teve até uma esperança de classificação, porque perdia por 1 a 0, virou o jogo depois para 2 a 1, mas em seguida acabou levando mais 3 gols e aí se desconcentrou totalmente e perdeu a chance de passar a próxima fase da Copa São Paulo. Aliás, essa foi a quarta participação do Capital na Copa São Paulo e nunca conseguiu passar de fase. Aliás, o estado do Tocantins nunca passou. É preciso que alguma coisa seja modificada. Por que não passar? Até equipes que estrearam na Copa São Paulo já conseguiram passar, como o Paulo Pébas, por exemplo, do Pará, conseguiu passar. E por que aqui no Tocantins não se passa? Bom, mas no jogo do Capital, então, a maior infelicidade foi do goleiro Pedro, que acabou levando um gol histórico. Realmente, o quarto gol da equipe do Hertílio Luz estava no ataque à equipe do Capital. E aí o jogador viu que o goleiro Pedro estava adiantado, deu um chutão, a bola bateu, ele tentou tirar e acabou colocando para dentro do gol. Então, marcando o quarto gol naquela oportunidade. E foi o principal lance de todos os canais de televisão, essa infelicidade do goleiro Pedro. É levantar a cabeça e pensar agora no futuro. O Capital agora retorna, então, a Palmas. E vai pensar agora em organizar o seu time para disputar o Tocantinense, que tem data prevista para começar no dia 28 de janeiro deste mês. Mas, que eu acho muito difícil. Mas vamos esperar para ver, né? Bom, mas para o Tocantinense, algumas equipes, quase todas, já estão se treinando para esta competição. O Interporto, por exemplo, que fez a sua apresentação oficial na última segunda-feira do seu elenco, comissão técnica. O Idemar Pessoa será o treinador, né? E o time já está com muita gente treinando, aproximadamente aí 25 jogadores. A intenção é que essa semana mais quatro ou cinco reforços sejam contratados para que o Interporto tente aí fazer uma boa apresentação dentro do campeonato tocantinense. Por que não? Brigar pelo título. Com relação àquela dívida trabalhista, segundo o seu diretor de futebol, o Léo Almeida, a Prefeitura se comprometeu em pagar a dívida superior a 100 reais. E isso é dividido em três pagamentos e a Prefeitura assumiu que vai pagar. Porque se não pagar, não regulariza os seus jogadores para disputar as competições que o Interporto terá condições de disputar este ano. Campeonato Tocantinense, Copa Verde e também o Brasileiro da Série D. Saímos do Interporto, vamos então agora para a equipe do Grupi. É, rapaz, o Grupi também tem a apresentação programada para esta sexta-feira, dia 13. O elenco deve então se apresentar, comissão técnica. Conversamos por telefone com o Vladimir Araújo. Ele disse que vai aproveitar 50% dos jogadores que foram campeões da segunda divisão recentemente e vai trazer uma faixa de uns 9 ou 10 jogadores novos contratados para tentar fazer um bom time do Grupi para brigar também pelo título deste ano. Está muito em cima, hein? Vai apresentar dia 13, vai começar a trabalhar na outra semana, campeonato previsto ir para o dia 28 sem início. Eu acredito que pelo menos uma semana esse campeonato deve ser retardado. Não sei, mas vamos esperar. Então o Grupi está nessa aí e deve então começar o seu treinamento, pelo menos a apresentação, na sexta-feira, para começar para valer na próxima segunda-feira. União, União que tem como técnico aí justamente o Roberto Oliveira, já está treinando em dois períodos, está levando a sério e olha que o União vem pesado, vem pesado. Vem para brigar pelo título e o Roberto Oliveira vocês conhecem, né? Que é o lado do Carlos Magno, o maior ganhador de títulos profissionais aqui no nosso estado. E por isso, então, o Roberto Oliveira não saiu lá de Goiânia para ir até Araguainha para brincar, não. Vai fazer uma grande equipe e vai dar trabalho, bom, será se não for campeão, né? Se bem que tem um Tocantinópolis aí pela frente, é uma equipe de competição nacional, já montada há mais tempo, né? Por falar em Tocantinópolis, Tocantinópolis está pronto e sendo treinado aí pelo Jário Nascimento, né? O Jário que realmente já está aí no Tocantinópolis há mais tempo, já fez uma boa campanha, já foi bicampeão, vai em busca de mais um título, seu time, segundo ele, está melhor do que o time do ano passado e é esperar para ver. Então, o Tocantinópolis é totalmente o maior favorito para conquistar o Tocantinense. Mas dizem que futebol é jogado e lambaria é pescado. Por que que o Tocantinópolis já fez uma grande equipe? Porque vai disputar, além do campeonato Tocantinense, também a Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. E o Bela Vista? Bom, o Bela Vista também já está treinando. É um time que vai mandar os seus jogos, não em Cachoeirinha, mas sim na cidade de Angico. E já está treinando, está se preparando e promete vir com força total. E outra coisa, pode até não brigar pelo título Bela Vista, mas a intenção é de se manter na primeira divisão, como aconteceu no último campeonato, e vai fazer de tudo para realmente surpreender as grandes equipes e quem sabe até dar uma encostada e chegar em segundo, terceiro. Ou campeão, por que não? Vai depender do futebol apresentado pelas outras equipes. Mas o principal motivo é não sair da primeira divisão, não cair para a segunda. Pelo menos essa é a intenção do time do Bela Vista. E o Tocantins de Miracema? Segundo o Paulinho Calvalcante, estão estudando lá uma maneira de fazer uma parceria. E olha que parceria aqui no Tocantins nunca deu certo, principalmente no Tocantins. Aliás, a última parceria deu até aquela conversa fiada que os jogadores estavam entregando os jogos para faturar, faturar, tem uma malandragem por aí. Agora, até acabar com essa malandragem é difícil, né? Então, vamos esperar. Se não se organizar o Tocantins, vai ser um sério candidato a cair de novo para a segunda divisão. Até agora, nada. Estão trabalhando, não sabem nem quando, se apresentam, né? Os jogadores lá da equipe do Tocantins. Mas esperar, de repente, vem surpresa aí. E o Palmas? Palmas ninguém sabe, ninguém viu. E aí fugiu. Ninguém sabe. Até agora, está mantido na tabela, mas não fala nada. O seu diretor, que é o Alain Meira, é que está olhando as coisas. Estava em São Paulo, não responde nada para a imprensa. Não sei o que ele está pretendendo fazer. Vai estar calado? Não sei, diz que quem cala consente. Não sei se vem com a time ponto lá de São Paulo. Ou se vai deixar para a última hora para pedir licença junto à Federação Tocantins de Futebol. Agora, uma coisa é certa. O Zé Luiz, sua federação, superintendente, vice-presidente, já disse que se o Palmas não participar do campeonato, nós teremos, em vez de oito, apenas sete equipes no Tocantinense deste ano. Está certo? Gente, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital, em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias, das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul, o seu almoço merece o melhor churrasco. Tocantinense.